3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Minha luz persegue toda a escuridão Minha luz persegue toda a escuridão Até o ponto de que te doa saber que tiveste o menor pensamento errado Deus é luz e nele não há nenhuma sombra Nosso Pai é amor Quando o amor é derramado em nosso coração E nos deixamos mover por ele Nada que se oponha a este amor poderá subsistir É assim que a purificação do coração se dá Nossa alma, lavada e branqueada com o sangue do Cordeiro Alcança a sua verdadeira grandeza e beleza Exulta em Deus e ao mesmo tempo começa a sofrer em si mesma Mas trata-se de um sofrimento saudável e valioso Porque a alma, ferida pelo amor de Deus Não quer mais ser arrastada pelos seus desejos desordenados Seja a nível sensual ou espiritual Portanto, trata-se de um sofrimento por amor A alma não quer mais nada além de agradar seu Pai em tudo E geme sob as más inclinações que ainda não conseguiu superar Ela se torna tão sensível Que até mesmo qualquer pensamento inapropriado Mas o amor do Senhor a levanta e conforta constantemente A alma sabe que o Senhor se agrada com o seu desejo por um novo coração Ela sabe que Deus vê todos os seus esforços E entende que se trata de um sofrimento por amor Assim, nela não há amargura ou desespero Mas um aumento no seu desejo de amar mais De amar como o próprio Senhor ama Ela também entende que é o Senhor quem realiza essa transformação nela Compreende que primeiramente Precisa sofrer sob o seu coração mal Para depois implorar de joelhos por um coração novo A consciência de ser inclinada para o mal A torna vigilante E assim Deixa toda a frivolidade de lado A alma dá graças a Deus Por ele demonstrar-lhe a sua bondade Purificando-a Até o mais íntimo do seu ser Preparando-a Para a eternidade Em vista de sua própria fraqueza Agradece-lhe Pela sua infinita misericórdia A qual experimenta sem cessar em sua caminhada A alma percebe que o Pai quer realizar a vitória do amor nela E se senta a seus pés Para ouvi-lo atentamente A alma percebe que o Pai quer realizar a vitória do amor nela A alma percebe que o Pai quer realizar a vitória do amor nela Obrigado.